E aí pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira! Uh! Uh! Fala aí galera, beleza? Começou mais um vídeo aqui no canal. Mano, eu sou fã do Lucas Lira, tá ligado? Ele fez um vídeo aí e muita gente não gostou. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas eu queria expressar a minha opinião aqui. Ele é um cara que eu acompanho desde 2013, se eu não me engano, fazendo os vlogs dele, que eu acho uma coisa criativa, uma coisa que sai daquela coisa do YouTube, que é uma coisa de fazer react e tal. Mas pô mano, eu não entendi. O cara falou que ia fazer uma surpresa e bota seja membro. Como assim mano, seja membro? Vocês acham que eu tenho dinheiro pra ser membro? Não, então pô cara, cadê a humildade dele? Acho que ele tinha que mudar o tema pra trollagem, trolando inscritos. Mano, você já viu isso? Você vai fazer uma surpresa pros seus inscritos, aí você vai lá, seja membro do meu canal 790. O cara tem nove editores, mano. Nove editores. Eu sinto falta daquela época também que ele tava no controle ali total, né? Mas porque agora os editores que fazem a parada toda. Ele só grava lá, compra as paradinhas pra dentro de casa, mostra alguma coisa, os cachorrinhos. Assim, mostrar cachorro, compra coisa cara, é o que ele faz agora. Aí ele botou a parada seja membro. Olha só, olha inscritos, seja membro. 790, essa é a surpresa que eu tô fazendo pra vocês. Mano, acho que surpresa de verdade fosse, seria se ele postasse vídeo todos os dias, né? Pra molecada assistir. Esse negócio de seja membro foi uma trollagem, cara. Eu acho que ele tá de brincadeira, eu acho que eu não acredito. O cara ficou meia hora fazendo vídeo, botou umas 15 propagandas e é só isso. Galera, essa é a minha opinião, tá? Ó, galera que é de fora, por favor, tá? Não me leve a mão não, mas eu quero botar aqui a minha coisa aqui, que eu sou fã do cara, eu vou falar aqui o seguinte que eu realmente não entendi. Com 9 editores, o cara não conseguiu postar vídeo todo dia, ó. Até eu aqui que meus vídeos são uma merda, minha internet é ruim pra caramba, eu posto vídeo todo dia, caramba. O cara tem 9 editores e não consegue. Só é essa, rapaz. Eu não vou pagar 7,90 só pra botar um emojizinho lá diferente, essas bobagens. Até porque isso vale pra super chat, o cara nem faz live, então não adianta de nada. Mas isso foi uma coisa que assim, me deixou de boca aberta. Eu não esperava disso desse cara que é a minha inspiração, tá? Caso você não for, esqueça, se inscreve aí no canal, deixe seu like. Meu nome é Lucas Lira. E eu vou botar o aba Seja Membro aí, tá? Pra vocês doar dinheiro pra mim. Isso não é por dinheiro, é simplesmente uma surpresa. Tchau. Se Seja Membro te desse a opção de ir na casa dele pra tomar um banho de piscina, comer um churrasco, aí sim valeria a pena. 7,90, aí sim.